Música Música Ficha técnica, o Leandro Maricá, na tela pra você, vamos conhecer mais a estreante, presidente, Tadeu Marinho, Tadeuzinho, você já ouviu aqui na tela da banda, vice-presidente, Renato Ramos, direção de carnaval, Wilson Alves, vamos trazer mais detalhes, direção de harmonia, Júnior Cabeça, carnavalesco, quem assina, assina, assina? André Rodrigues, Inferno, Nino do Milênio e Matheus Gaúcho, primeiro casal, vem cá, vem falar comigo, Rafa, primeiro casal de mestre, sala, porta, bandeira, é contigo? Fabrício Pires e Giovana Justo, mestre de bateria, Rafa, Paulinho Esteves, rainha de bateria, Raiane Duvão, coreógrafo, posição de frente, Patrick Carvalho, ou a Inredo Aida. Esse lindo nome, o esperançar do poeta, que mistura a história dos compositores, liderada pelo Guará, com o pensamento da esperança de Paulo Freire. Vamos acompanhar, olha lá, os fogos, celebrando a chegada da estreante, muita expectativa pra esse desfile, comissão de frente na terra. E é aquilo, quanto mais Paulo Freire, melhor. Olha lá, tá bom. Patrick Carvalho, coreógrafo da comissão de frente da Maricá, é o mesmo coreógrafo da comissão de frente do Salgueiro, aqui na frente da escola. Vencedor do Standard & Poor's de 2012, a comissão histórica do Palácio do Rio e Tiro, sobre a escravidão. Wilcinho Alves, também diretor de carnaval aqui na frente da escola. Também diretor do carnaval do Salgueiro. André Rodrigues, construiu esse desfile carnavalístico da Fortel. Comissão de frente, o som do morro aparecendo na tela pra você. O Rafa, deixa eu te ouvir, olha essa comissão aí, o samba e a coreografia. E essa comissão traz referência aos sons das favelas. Patrick Carvalho, é um coreógrafo brasileiro, brasileiríssimo, oriundo da dança de salão, que é uma característica de muitos coreógrafos da comissão de frente. Começou na Indocente de Alcorrojo, e nos últimos três anos está no Salgueiro, como o que diz o nosso amigo, que nos comprou no setembro. A gente está vendo alguns detalhes aí da comissão, já vem pra arrebentar, hein? Já, já, a gente vai mostrar completo pra você. Música Mais uma daquelas frases que a gente pode falar com orgulho, com prazer. Uma comissão de frente com samba no pé, sampando. Com samba no pé e sem coxinha de teatro. Ela é 360 graus, isso é muito bacana. Eles sobem, descem, enfim, fazem a apresentação em nível mais elevado. E olha lá, tá subindo, o pandeiro tá subindo. Eita, olha aí, no detalhe pra você. Show de transmissão. Comissão de frente, 15 componentes aparentes. Coreógrafo, mais uma vez, o Patrick, também coreógrafo do Salgueiro. São 13 homens nessa comissão de frente, duas mulheres. E olha o detalhe agora, vai cair, vai cair, vai cair. Vai não, Bruno. Tá girando o pandeiro, JP. Não tá caindo não, tá girando. A sua dragão da idade, o marido. Cabe esse papel, cabe esse papel. E esse elemento cenográfico da comissão de frente, essa alegoria, ela foi realizada fora do barracão da Maricá. Ela foi realizada no barracão da Serena de Campo Grande. E olha a gente aqui, ó, atrás. Dá tchau aí, Aidan. Vem Bruno, vem Rafa, vem todo mundo aqui, dá tchau. Aqui, ó, no estúdio, aparecendo aqui atrás. Essa comissão, lindíssima pra você. Com muito, muito samba no pé. Eu adorei essa jogada do pandeiro. É o primeiro casal da série Ouro. Levantou a placa aqui da Maricá e eles estão vivos com guardiões. É a primeira agredeção da série Ouro que traz guardiões. Não nas laterais, na frente e atrás. E lá tem provocação. A cara dele ali, ó. Ai, você não gosta de guardiões. Mais uma nota aí no item de praga de carnaval. Mais um guardião. Por quê? Não precisa. Só serve pra atrapalhar a visão de quem quer assistir ao espetáculo mais bonito do desfile. A escola de samba que é a dança do casal do Nessalio Pátio Madeira, como a gente vai vendo aqui. Pelo menos esses guardiões estão só, não estão na frente da plateia. Mas tem muitos guardiões que estão na frente da plateia. Agora, fantasia de grupo especial do Fabrício da Giovanna. Deslumbrante a fantasia que conta na avaliação. E essa imagem que vocês estão vendo aí é, inclusive, a visão dos jurados. Eles estão se apresentando aqui pro módulo duplo. Em frente ao jurado, de avan de trás, essa visão privilegiada pra você acompanhando. E a Giovanna vem com o mastro alto, a bandeira realmente desfraudando. Muito bonita a apresentação dela. Com o Fabrício. E esse é o pedalo de velas, o pedaio da cantação. E o sabores são raras, é que viva o coração. É o povo do poder, o povo de falar. A língua é meu país, meu país é o inimigo. E que o patinho, o pacabundo, sou muito machico. Posso ser o que quiser. Valeu, sou pé descalço, corrimondo. Todos tives com vulgarão, tem que ir lá pra onde tiver. Que estou com o meu mar, no chateiro do amor, saúde boa, o braço de beijo. O meu coração quer ver, pelo meu irmão, você sabe quem quer. Aí, festeção, cortejando a rainha, a porta-bandeira aí da escola, sorrindo. Linda, 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 linda apresentação. Linda apresentação, estão com o pavilhão novinho, que foi feito pra esse desfile. O que é que é isso, Maricão? Alas com nome e sobrenome, né? Alas gigantescas. O nome das alas são trechos de músicas. A pesquisa desenvolvida pelo carnavalesco, de um concedista, teve base na fonografia. Então, 90% da pesquisa é baseada em fonogramas. Diferente isso, né, Aida? Diferente. É, é uma criação do carnavalesco, o André Rodrigues, ele marca a carreira dele, ele foi carnavalesco na Bejaflor em 2023, né? Participou do enredo da Bejaflor também em 2022 e a obra dele, como a gente vai ver também na Portela, nesse ano de 2024, tem um forte teor político, né? O carnaval dele tem muito essa marca, né, da mensagem política. E ele usou as músicas pra contar uma história de esperança para os compositores e o ponto do samba, na verdade. É isso que, essa é a mensagem que ele quer passar. É uma coisa muito clara e que tá contada em alegorias e fantasias muito luxuosas. Isso aqui é uma mudança de patamar na história do Sérgio Ouro, muito claramente. Apesar da gente ter nomes fortíssimos que também defendem, né, escolas, no grupo especial, tem um detalhe, eu tô numa expectativa muito grande de ver os componentes de espelharem, Rafa, porque 80% dos componentes nunca pisaram na Sapucaí. Então a gente tem essa expectativa muito grande pra ver se desfile além da força, da qualidade, das fantasias, das alegorias, tá? E 100% da escola, ela é composta por alas de comunidade. Não tem alas comerciais do Espírito Amaricá. Então, esse número realmente é pra trazer um significado na evolução, é pra ter um impacto na evolução. Então é pra realmente ir uma escola cantando, potente e tirando boas notas nos quesitos de evolução, harmonia. E a escola fez uma parada agora, exatamente pra mostrar o canto do componente na avenida. E funcionou. O JP, o irmão do Guará, desculpa, a filha do Guará, Yara Santana, tá no abre alas da escola, junto com a neta do Guará, filha dela, né, e o irmão do Guará vem no fim do destino. E na frente da escola, eu preciso citar, na verdade o grande condutor dessa história toda, desse poder todo da Amaricá, que é o líder político da região, o Austin Coacoaco, é deputado, e que é candidato novamente a prefeito, já foi prefeito de Amaricá, e é candidato novamente. Ele posando ali, no melhor estilo patrono de escola de samba. Nesse momento, ele inclusive tem um dos grandes camarotes aqui nessa época, aí, grandes no tamanho. Também é dele, o camarote, que tem o nome de favela. Diogo Ribeiro, na tela, pra você o destaque. Pois é, Rafa? Já pra destacar, o único livro que foi utilizado na pesquisa foi o livro de Paulo. E agora a gente vai pra apresentação oficial da comissão de frente, e eu, olha, achei muita, muita. Vamos acompanhar. Em frente ao terceiro módulo de julgamento, já é a terceira nota. O que é o povo do poder? O orgulho de falar? Amaricá é meu país, meu país, meu país, meu país. Esse é o meu nome de trama, o penário da canção. O que é o povo do poder? O que é o povo do poder? O orgulho de falar? Amaricá é meu país, meu país, meu país, meu país. Ai, nequinho, nequinho, bateu vagabundo. Eu sou muito mais rico, posso ser o que quiser. Calento, descalço, corrimundo. Todos os dias com o lugar, tem que aplaudir. Vamos lá. No meu barraco, você tem educação. Saúde, boa. O prato de queira. O prato de queira. Eu, meu irmão. E a gente nunca quis dar. Só isso. O que é que parece que estamos mais saibidos aí. O que é o povo do poder? Entre tantas saibidas. Com o meu sorriso aberto. Logo eu. O que é o povo do poder? A gente vai ter a comunidade. Eu, meu irmão. Logo eu. Logo eu. Entre tantas saibidas. Com o meu sorriso aberto. Logo eu. O que é o povo do poder? Adela, ter a sua nota. Você é o jogador. Você é o jurado. É só apontar a câmera e participar. Junto com a gente. Sério. Adela. Olá, meu irmão. Olá, meu irmão. Não tenho a certeza. VE a minha atenção. Sabão, meu irmão. VE a minha atenção. Seu seja o jogo. Não tenho a certeza. Nós somos muitos. Na nossa paixão. Seu lugar. Olá, meu irmão. Maricão chegou. Vamos se over. Vamos ver. Seu melhor dos varandos do Brasil. Deixa o o pedólogo de terra. Vamos ver. Vamos ver. Pois o líder vai ser. É porque o meu coração. É o povo do poder. A gente vê um pandeiro inclinando, meu Deus do céu, me dá uma aflição aqui, fica mais difícil, não fica? Eu nunca sandei um pandeiro inclinado, mas a técnica é o samba de gavieira também, tem referência de samba de gavieira, e essa comissão de frente, ela faz referência ao lugar onde tudo vira samba, por isso que eles chamam ali sambando em cima de pandeiro, que são as vielas do morro. Fabrício e Giovanna, em frente ao terceiro módulo de julgamento. O Fabrício aparentou ter um pequeno problema agora na hora de abrir o pavilhão e ele pegar o pavilhão, meio que ele perdeu a mão ali. Aliás, esse é um movimento obrigatório quase na dança, nessa questão do mestre de sala pegar o pavilhão, e é um movimento de muito risco. Já vi muito casal consagrado que na hora que vai pegar o pavilhão, ele não alcança, por algum motivo, e isso conta porra, só para penalização. É tudo muito arriscado, o casal até de sala para poder, por isso que eu estou acertando, mas está tudo certo aí. E o mastro da Giovanna tem dois metros de altura, dos maiores mastros do Carnaval do Rio de Janeiro. Vamos falar disso, como bom você ter tocado nesse assunto. Depende do tamanho da porta-bandeira, é um mastro maior, um mastro menor, isso tudo é feito sob medida? É feito sob medida, de acordo com a altura dela, com a dimensão do braço dela, que tem pessoas que têm um braço mais longo, para fazer uma alavanca. Você tem que fazer uma alavanca para ter o movimento certo, para que a bandeira gire para cima. Ela tem que girar sempre para cima, e aberta. E ela molha a bandeira também antes do desfile, apesar de que eu acho que hoje ela não molhou muito não, porque a bandeira está bem soltinha. Você sabe que tem essa curiosidade aí, a apresentação do casal mestre Sala em porta-bandeira? Olha, e muita porta-bandeira fala da questão do vento também, né, que acaba enganando aqui na Marquês de Sapucaí, não é isso? Tem um corredor aqui, depois do módulo 3, tem meio uma passagem de vento, que geralmente traz umas rajadas ali, que do nada é um susto, né? As porta-bandeiras com mais tradição, que já conhecem esse cenário, elas conseguem passar por qualquer tipo de interferência. Mas as novatas às vezes sofrem, né, Aida? Inclusive, em 2022, por causa da pandemia, o desfile foi em abril, logo no outono, essa lógica mudou inteira, porque o vento muda. E aí teve muita porta-bandeira sofrendo com o vento, que era diferente do vento de janeiro e fevereiro, que é quando o carnaval acontece aqui. Agora, essa roupa aí, eu não fiz o cálculo não, mas isso é uma roupa para mais de 180 mil, isso aí. E essa roupa, roupa caríssima, roupa de desfile de grupo especial, com certeza. Será que é o nome? Crêmio Regadinho de Escola de Samba? Sou rica. Alá, três aí pra você. A gente acabou de mostrar, só falta alguém escrever um jornal pra sair sangue, 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 sangue. Alá, quatro agora na tela da banda, vida dolorida pra lá de sofrida, pra encher a barriga, é preciso suar. Você me corrige, meu professor, castelo de um quadro só. Então, esse é o trecho do desfile, é o setor que fala das dificuldades, né, dos rigores, né, que o povo preto, o povo periférico sofre. É disso que ele tá falando aí, a habitação, a segurança, a falta de renda, a dificuldade até pra comer. É disso que esse pedaço fala sempre um trecho de sambas de compositores importantes, mas sambas às vezes não tão conhecidos. Olha, você que tá acompanhando aqui a série Ouro na tela da banda, tá sentindo falta de alguém? Eu tô. Thaís Dias, cadê você? Pra onde você foi? Como é que tá o chão, Maricá? Olha, eu não aguentei, se Maricá é um país, esse país sabe sambar, hein, e sabe cantar também. Eu tô aqui, ó, pertinho da apresentação, pra mostrar um pouquinho, exatamente, dessa emoção da avenida. E quem tá aqui curtindo pra caramba é a Daniele, lá do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Tá curtindo tudo, né, Dani? Maravilhoso, tá tudo ótimo. Dançou muito? Muito, vou me acabar, hoje eu me acabo. Falta muito ainda, então, samba no pé. Samba, sorriso, simpatia, não só com a Dani, mas olha só que maravilha que tá chegando por aqui. Aladar de Baianas, JP, fica por aí que já já eu volto, porque eu vou apreciar esse espetáculo aqui de pertinho. Caiu ali, você viu? Caiu ali. E vamos apreciar um pouquinho mais o samba de Maricá. Abre o alvo, só. didê. Posso ser o que quiser. Não é, porém, Celso, Corkimundo, todos os tlogos com o garoto, velho, velho, velho. Tuma dança, tuma dança, tuma dança. Certo. Fala assim, eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão. Fala assim, eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão. Fala assim, eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão. A paradinha, a paradinha. Fala assim, eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão. Fala assim, eu não tenho nada de luxo. Fala assim, eu não tenho nada de luxo. Fala assim, eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão. Fala assim, eu não tenho nada de luxo. 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 Luxo. Fala assim, eu não tenho nada de 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 luxo. Música Alaon, a tela para você. Vamos lá, Thay, seu moço, dê-me um trocado. Ai, a gente vai voltando para você aqui, olha, um pouquinho desse clima, cantando muito. Eu estive ali pertinho dos componentes, JP. É impressionante, né? Muitos deles cantando, principalmente as pessoas que trabalham na escola, que se dedicam à escola. Foi exatamente o que a gente viu nessa emoção. Vamos ouvir a paradinha, ó. O samba está um pouco acelerado, também dá para notar isso. O que impacta na harmonia da escola e cansa, né? O samba sempre acelerado cansa. O samba deve ser uma coisa com uma lemolência, com um ritmo mais pausado. E o que a Rafa estava falando, da referência da festa para um rei negro, é preciso explicar. O samba campeão do ano de festa para um rei negro, que é o Salgueiro, do Carnaval em 71, é o famoso pega-no-ganzê, pega-no-ganzá. O samba que está aqui é um samba que perdeu a disputa de um compositor muito famoso do Salgueiro, Bala, que é um dos compositores do Explode Coração, que é o mais famoso do Carnaval. Esse samba que perdeu foi gravado pelo Zain Rodrigues. Por isso ele fez um sucesso e ele também tem essa mensagem que combina, né? Que se integra ao enredo que o André Rodrigues criou para Maricá. Você que está chegando agora, acompanhando a série Ouro na Band, União de Maricá, representando a região dos lagos. É a sexta escola a desfilar. São oito escolas que desfilam nessas estandeiras, tá? Esse sábado, né? E mais oito escolas desfilam amanhã. Olha lá aí, que a gente bloqueador, a ala das maias. Por exemplo, a ala das maianas tem um nome de letra de música que é para mostrar a relação das pessoas com a música. E o que essa música inspira. Essa foi a ideia do Carnavalesco e da equipe, quando deu o nome de trechos, o nome das alas com trechos de música. Ouro na Band, União de Maricá, representando a região dos lagos. Ouro na Band, União de Maricá, representando a região dos lagos. Eu sou um riso aberto, logo eu, rio da felicidade, faço da comunidade. Segunda alegoria, agora em destaque, é aquela gente de cor, com a imponência do rei, vai pisar na passarela. É aquele desejo, né, de resplandecer, aquele desejo de mostrar a que veio, esse samba, essa composição, tem o coração das baianas e, principalmente, o destaque dessa baiana é a coroação dela, o momento em que ela recebe essa coroa de destaque. É o legado, é o legado que fica dos sombistas, das composições, das apresentações das escolas de samba. E essa alegoria, ela é muito interessante porque ela é 360. Você tem os cavalos em movimento, dando impacto frontal, e tem uma escultura central girando. Então, o julgador, ele consegue ver, assistir por inteiro, o que o carnavalesco tinha como intenção de apresentar. São as baianas como fundamento ancestral da nossa cultura, fazendo referência também às mulheres que compõem, como Tia Siaco e Dona Ipontuara. Compõem e inspiram, né? Os estandartes sendo homenageados, né? E aí, sendo reverenciados, mais uma vez, três estandartes, representando não só o estandarte de ouro, a premiação, enfim, que é uma glória moçambista, mas também pra lembrar, né? Os estandartes conquistados por Guaral. Queremos maldade da folha do samba, não, na rede social? Queremos? Você é quem manda. Estão querendo, estão caçando aí o Eduardo Paz pra ouvir ele cantando Maricá é meu país, meu país é Maricá. Estão atrás dele por aí pra dizer que ele tá cantando isso. O pessoal não pode contextualizar essa história, Aida. Para por aí. Entendedores entenderão, não? Pois é, melhor assim, né? A gente vai passeando nesse show, a imagem aérea, a imagem do chão, o detalhe pra você, nesse giro lindo da porta bandeira, rei do mestre de sala, riscando esse chão da sabucaí e completa a quarentena do São Pavilhão. Vamos lá, Bruno. O segundo casal de mestre de sala e porta bandeira, como eu disse anteriormente, ele é muito importante porque caso exista uma intercorrência com o primeiro casal, eles entram em cena, substituindo, estão aí. Mas nesse momento eles desfilam de forma mais leve, mais tranquila, porque o primeiro casal já passou pelos módulos de julgamento, então estão aí brincando, simplesmente enaltecendo com a milhão. O que a gente viu agora no destaque, com 35 minutos de desfile. Vamos dar uma olhadinha e já vamos chamar o Fernando Davi, que tá ali acompanhando tudo no recurso da bateria. Fala, Fernandinho. A bateria do mestre Paulinho, tirando muita onda aqui na avenida, com várias paradinhas, acabaram de entrar aqui no recurso, naquele momento um pouco tenso, e que os ritmistas que estão atrás vem pra frente, a gente tá no meio desse empurra-empurra, mas o importante é que eu tô aqui do lado na Rainha Dumont, Rainha Dumont, que é passista, saldeiro, aliás, a bateria veio com uma fantasia em referência, né, aquele enredo de 1971, a festa pro Meio Negro que vocês estavam comentando aí. Só que aqui em Maricá você não é passista, só não, você é rainha, Rainha. Aqui em Maricá eu sou rainha, que responsabilidade, é diferente, mas é gratificante, ainda mais de ser rainha, que é o lugar onde eu sou nascida e criada, tá sendo um período mágico da minha vida, tem uma diferença de ser passista e rainha, mas hoje estou vivendo esse momento e tá sendo um privilégio muito grande. Rapetinha, o que a gente tá achando do chão? Maravilhoso, a energia, as pessoas cantando o nosso sombre-redo, tá sendo um êxito especial demais e é um período mágico que nós estamos vivendo juntos. Obrigado, Rainha. Pessoal, vamos ficar um pouquinho agora com a Mari Cadence, a cadência que vem lá de Maricá. Maricá é meu país, meu país é Maricão, este é o melhor de vela, o homem é rádio e o casal, o homem é a poesia, o homem é de mim, É interessante que essa imagem aérea, a gente vê aqui a passarela do samba, mas a gente hoje em dia vê as laterais dos camarotes, que dá uma interferência visual, né? Que com o tabuleiro coloridinho visto de cima. Parecem alas, né? As laterais. Saúde boa nossa, um prato de feijão, Não quer ser feito pelos meus irmãs, Você sabe quem é, quando vem, Logo, logo é, De viola e com a doleira, Residência da saideira, Com o meu sorriso aberto, Aula 16, não brinca com os filhos de Jorge, Não brinca com os filhos de Oculte, Sendo representada agora na Avenida, Você acompanhando tudo por aqui na tela da Band, Participa com a gente, vai! Série ouro, Hashtag Série ouro na Band, Aula 16, não brinca com os filhos de Jorge, Aula 16, não brinca com os filhos de Jorge, Você me senta aí, Participação, Hashtag Série ouro na Band, Diz o Gustavo aqui, Segundo carro da Maricata, Demais, Desvarada, Alegria, Mais quinta da noite, O que é o que é o que está? Nos acompanhando, E mudando as suas notícias, Esperação 38 minutos e 38 segundos, Daí, Desvilha, Tempo na tela, O que é o que é o que está? Logo! Logo eu, De viola e brasileira, Em vida dessa lideira, Com meu sorriso aberto, Logo eu, Vivo na dificuldade, Antes da comunidade, Logo eu, Logo eu, De viola e brasileira, Em vida dessa lideira, Com meu sorriso aberto, Logo eu, Jardim do Maricata, Jardim do Maricata, Jardim do Maricata, Com meu sorriso aberto, Ai, Dono, tem algumas opiniões aqui, ó. Veja o vestido da hashtag, ó, terceira alegoria, pra reunir a garotada e proteger o amanhã. Tem o Anderson Ribeiro dizendo com todo o respeito, mas não gostei, não, que as alas têm nomes absolutamente extensos. Entendo que tem a ver com que redes são poesias, mas ele não gostou, não, hein, Ai? É a questão, ai realmente a questão dos dois, tem uma pertinência com o enredo, sempre sem jeito, essa criação, é... Não chega a incomodar, não, é uma narrativa, é um jeito de contar e que tem a ver com as obras citadas. Eu prefiro achar, o dia do dia do dia que vai discordar do internauta, que foi o nome dele, você lembra? Anderson Ribeiro. Descordar do Ander, além de agradecer pela audiência, que é uma celebração aos ouvintes, né? É bonito a gente celebrar essas obras, que são tão invisibilizadas no nosso dia a dia, que são exiladas em retos, né? Nossa, então, por isso é muito importante. Pena, o que que tá passando não? Tô com um distrito frio, um distrito que tá... que é muito bonito visualmente, mas você vê que falta estrada pra maricar, falta... falta casca, falta ganhar experiência nessa passarela aqui pra estivar com essa autoridade. Por isso, muito importante, aquilo que a gente comentou e que eu montei a Thais também no começo, que não é só de dinheiro que se faz uma escola de samba. E foi justamente isso que eu perguntei com o Ander Rodrigues, lá no barracão, Canavalesco. É isso que se acabou de pontuar. O chão da escola é importantíssimo. Vai lá, Thais. Vou chamar o Marcos Sadoc, porque ele tem convidados mais do que especiais na dispersão. Fala, Sadoc. Eu tô sempre com convidados especiais aqui, Thais, olha só. E o condutor desse grande homenageado, Guarante Santar, eu tô com ninguém mais, ninguém menos, de quem veio representando a família, filha, neta, Rebeca, Iara, conta pra mim. Inclusive, eu vou falar desse diferencial de Maricá, que tá todo mundo muito emocionado. Mas você, com motivo especial, como é que foi? Gente, muito emocionante, muito lindo, sabe? Uma experiência única, estar aqui prestigiando o Belogô, vários compositores do Brasil, né? É, prestigiando a arte, muito importante, muito lindo, foi muito bonito. Delícia. Olha, no final, vi que vocês deram um abraço muito emocionado aqui, pertinho de mim. Como é que foi esse momento? Foi sentir ele. Senti os compositores que ele deixou um legado. Foi sentir minha mãe, meus irmãos que faleceram, os que estão aqui, meus filhos que em casa ficaram. O legado que ele deixou, ele era um artista, era um gênio. E até então, tava um tempo desconhecido e a Maricá trouxe ele de volta. Maravilha, muito obrigado, parabéns aí pra toda essa escola, foi linda demais. Thaís, já tá perdendo o jornal aqui na inspeção. Ah, valeu, Sadoc. Que gostoso, bom ouvir. Na verdade, além da Yara Sangana, filha do Guará, Cassiana Pérola Negra, filha de Jovelina Pérola Negra, Priscila Casimiro, filha do compositor Beto Sem Braço. Também aí, sendo homenageados, complementa a público e pra gente, por favor, aí. Você cita o Beto Sem Braço e eu preciso dizer a frase do Beto Sem Braço, o que é talvez a definição mais preciosa de como as coisas devem funcionar. A gente não faz festa porque tá alegre, a gente faz festa porque tá triste. O que espanta a miséria é festa. Essa é uma frase do Beto Sem Braço que é pura filosofia. Vai naquele ditado, né? Quem canta, seus males, eles cantam. É isso. Thaís, olha como é. Eu não sei se eu vou ter um discurso de jornal, mas você tá emocionado. Claro. É emocionante ver os artistas do samba, eles são o tempo todo diminuídos. Eles são o tempo todo. Pelo racismo brasileiro, né? Que é o traço mais forte da nossa sociedade. O Guará, por exemplo, entre vários outros, por exemplo, não tem a valorização que merece pela arte, pelo talento que ele demonstrou na trajetória dele. E aí, esse palco, isso, né? Esse palco quarentão, né? Da passarela do samba, tá aí com muita missão de consagrar, né? Um artista tão importante. É isso, é isso, como diz o Nino do Milênio. É essa parte que me emociona. Porque a gente vê, a gente vai ver nos próximos quatro dias, artistas sendo celebrados aqui, que não são em nenhum outro espaço. da vida brasileira. Isso é fundamental, isso é essencial. Parabéns pela sua missão e parabéns pelo seu voto. Aida no André Bora. Esse de massa aqui da rua com a nossa Rafaela Passa, que também está tendo palma aqui, aplaudindo. E o nosso Bruno Chatur. Vamos lá. Aquele voo aos 45 minutos de desfile. Você acompanha agora aquele panorama da avenida tomada pela União de Maricá, falando dos compositores. Sobe o som. Bruno. Ficou. Nossa. Caminhão. Meu papo. Me deu um susto. Tem um susto. Tem um susto. Eu tenho um rumo aqui nessa cara. Diga lá, eu quero saber a sua opinião, quem a gente é o Gwyber, o Gwyber, o Gwyber, o que você achou, você tá achando, a gente tem agora quarenta e cinco, quarenta e seis minutos, diga lá, Bruno, Chateau Brito. Eu acho que pro Magrime, essa não tá pisando pela primeira vez no sambódromo, primeira não, segunda, né, teve um ensaio técnico, vamos dar esse direito aí, mas pela primeira vez fantasiados, valendo pontos, eu acho que ela se apresentou muito bem, porque o espaço físico é muito diferente de uma vida do Entendente Magalhães, né. A estrutura de uma escola de samba, pra se apresentar aqui, pra conforto de espiritismo, com essa magnitude, requer muito trabalho, muito empenho, com parte de todo mundo, não só da diretoria, mas principalmente do componente, porque ele tem que se entregar e contribuir individualmente com esse coletivo. Eu acho que ela me surpreendeu, né, espiritismo, luxuoso, com pontos assim, de extrema relevância, como a fantasia do primeiro casal de Mestre Sari Porta Bandeira, a apresentação da comissão de frente do Patrick, aquele pandeiro subindo, né, tinha poesia, inclusive, as alegorias, eu vi alegorias de altíssimo padrão, o Abre Alas era acoplado, o nome do Abre Alas, muito bem acabado, a segunda alegoria também, já a terceira, ela cai um pouco de padrão, né, e isso é avaliado pelo julgador de alegorias de adereço, você, por mais que você tenha uma narrativa, tenha que contar uma história, é necessário que você mantenha o padrão ao longo do desfile, então eu acho que isso foi um ponto a se observar aí nesse, nesse mundo maricá, né, maricá do país, né, eu gostei muito do desfile, acho que ela vem aí pra cá lá em cima, né, é, protagonizando o carnaval da série hoje, é, copo meio cheio, é, desfile visualmente, com padrinho do grupo especial, com o reparo, que eu concordo com o Bruno, da terceira alegoria, abaixo das outras, as fantasias delistas, a fantasia do casal de Mestre Sari Porta Bandeira, é um espetáculo, é, o copo meio vazio, falta chão, falta estoco, falta a escola amadurecer, o chão da escola amadurecer, pra que ela consiga se equiparar de hoje, tudo isso pra dizer, que, para mim, a integrante do acesso de 2020, do grupo especial, a integrante do grupo especial em 2025, ainda não passou. Olha aí, ó, profetizando, ai, dono, aqui pra gente. Mas se arriscando, não se profetizando, mas se... Tá aí, ó, 48 minutos de desfile na Marquês de Sapucaí, a gente vai mostrando tudo pra você, aqui já tem união de maricá, Você sabe, aqui você interage, hashtag Série Ouro na Band, e o que a gente pôde observar nesse desfile é exatamente que escola é lugar de aprendizado. Não é isso, Bruno? E agora, aprendendo a desfilar na Marquês de Sapucaí, é um aprendizado, é uma evolução, assim como a gente vai, né, pra escola, pra aprender a cada ano. Uma lição diferente, tirando boas lições. Mas, a arte é vida, e a gente aprende com a vida, né, então isso aqui é vivo. Esse espetáculo, todo dia tem algo pra nos mostrar, algo pra nos ensinar, e a gente, assim, ao lado do Aydanon, né, nosso oráculo, que ensina tanto. Gente, eu quase me jogo no chão com as frases dele. Tô falando sério, é uma loucura. Eu queria tá com o caderninho aqui anotando, né? Anotando a rapa. Aliás, esse que faz... É, tá aí, Dias, Aydan, a nossa rapa. É um prazer estar aqui, comentando na Band, principalmente ao lado do Aydanon Dremota, E foi o primeiro a fazer um concurso de fascistas, o que a fascista tinha, tempo de fala. E olha, isso foi recente, está falando ainda da década de 2000. Fascistas antigamente só lançavam. E aí, a Aida foi responsável por um concurso que a fascista Santava também falava. 50 minutos de apresentação, vamos dar aquela passada geral pelo desfile agora. E para você que nos acompanha, cronômetro na tela. 50 minutos e um pouquinho mais do que foi esse desfile, do que está sendo esse desfile. E aí, a Aida foi responsável por um concurso de fascistas, o que a gente fez. A gente fez o primeiro, o melhor vai salvar nesse Brasil. Vamos, Brasil! E não quer vencer! Eu quero que vocês saibam daí! 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 E na Marquês de Sabucaí, Unidos de Maricá, estreando agora, está fazendo aquele momento final da apresentação. A gente segue agora para aquela pausa rápida, 51 minutos. Vamos nessa com um pouquinho mais e a gente volta a fazer. Com meu sorriso, meu amor, como eu!